E olha, três pessoas foram presas em Rio Preto depois de roubarem um motorista que fazia entregas na cidade. Essa não foi a primeira ação do grupo no município. Acompanhe. Os três autores do roubo foram detidos na BR-153 após um acompanhamento que teve início no Jardim Paulista, em Rio Preto, onde o crime aconteceu. Armados com um revólver calibre .38, eles renderam o motorista de um caminhão de doces e fugiram neste carro, levando R$ 259 e gomas de mascar. Segundo os próprios bandidos, outro veículo da mesma empresa foi roubado há poucas semanas e no mesmo local. Na casa de um dos suspeitos, a polícia aprendeu ainda uma réplica de espingarda calibre .22. Os homens foram presos em flagrante. Normalmente, nesse tipo de crime, mais do que o dinheiro, os bandidos estão de olho na carga, porque a carga acaba sendo revendida depois para comerciantes que às vezes não sabem que se trata de material roubado, ou às vezes até sabem e pagam menos e é aí que eles conseguem fazer um dinheiro bem maior do que o que foi roubado neste assalto.